Que tal dar um destino mais nobre aos seus livros? Participe do projeto Leitura Alimenta. Primeiro, você doa os seus livros em qualquer loja da Livraria da Vila. Depois, eles serão incluídos em cestas básicas distribuídas a famílias de todo o país. Juntos, vamos abrir o apetite das pessoas por leitura. Para saber como contribuir, acesse leituralimenta.com.br